Os craques no campo O mundo em jogo A equipe campeã transmitindo todas as partidas Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de temporada online com o Chelsea Rumo a primeira divisão No último vídeo a gente conquistou mais uma vitória E o Chelsea vem embalado aí para mais um jogo Galerão, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada E você que não é inscrito no canal Esse é o momento de receber infinitamente em primeira mão Os vídeos do canal Chaves FC Games Então vai lá, se inscreve que os conteúdos é muito bacana, beleza? Vamos para mais um início de papo aí Com o Chelsea versus o Bayern de Munique E vamos ver se a gente consegue trazer mais uma vitória para o Chelsea Vamos que vamos aí com o Chaves FC Games Com o bom e o velho Chelsea Vamos para mais um início de papo Já vem ali o Chelsea Vem ali o Chelsea com o Diego Costa Diego Costa já se escondireitinho Já viu ali, Hazard passando Hazard já entrou dentro da grande área Hazard bateu A bola passa perto ali do gol de Noé Zero a zero aqui no primeiro tempo E lá vem o Chelsea novamente com o Oscar O Oscar vem driblando todo mundo Já tocou para o Willian O Willian já domina a bola na ponta direita Ele já cisca, já chama Que jogadaça de Willian Que chute! A bola passa Mas que jogadaça do nosso garotinho Willian Zero a zero aí galera Chelsea versus o Bayern de Munique Já vem o Fábregas ali Tocou para Ivanovic Ivanovic devolve para Fábregas Fábregas já entrou dentro da grande área Vem Fábregas Que jogadaça Fábregas bateu! A bola passa tirando tinta Que jogadaça ali de Fábregas Zero a zero Vinte minutos do primeiro tempo E lá vem o nosso adversário E a bola sobra tranquilamente ali E lá vem ali o nosso adversário Tira ali as jogadas Que é isso? Que é isso? Já vem o adversário com o Rob Bateu! Curto a para a defesaça A defesaça ali E lá vem o nosso adversário Com o Bayern de Munique ali Com o Ribery Ribery cruzou dentro da área Shaquiri bateu! Curto a para a defesa Que defesaça de curto Aí vem novamente o Bayern de Munique ali Com a jogada ensaiada Com o Ribery Já cortou Já passou por um Tira a queira E a bola sobrou novamente E é escanteiro novamente Hein, galera? Lá vem o Bayern de Munique Com a jogada ensaiada novamente E o Ribery já cruzou na área Tira a zaga Mas sobra novamente Já vem ali agora O Bayern de Munique novamente Com o Ribery na velocidade Já fez enfiada de bola para o Rob Rob já entrou na grande área Rob vai bater Que defesaça de curto Aí é mais um escanteio Com a boa e velha travada ali Vamos ver aí se Vai melhorar essas travadinhas Já vem ali novamente O Bayern de Munique Com o Ribery Com a boa e velha travada E tira o nosso garotinho William Bola na área Tira a zaga do Chelsea E lá vem o William ali O William No domínio de bola Marcando e atacando Já passou ali Deixa um na velocidade Na passada E é fim de papo Aqui na primeira etapa Zero a zero Quatro finalizações Do Chelsea Nenhuma certa, galera Duas finalizações Do Bayern de Munique Duas foram no gol Mas vamos que vamos aí Para a segunda etapa E lá vem ali o Bayern de Munique Com o Schweinsteiger Schweinsteiger já vem no domínio de bola ali Ele se atrapalha O Terry Que isso O Terry Que isso O Terry O Robin bateu Courtois para a defesaça Courtois está fechando Fechando no gol E lá vem ali o Robin Tira ali o Felipe Luiz Zero a zero aqui no segundo tempo, galera 62 minutos do segundo tempo Já vem Felipe Luiz Felipe Luiz Já tocou ali para o Oscar Na ponta esquerda O Oscar Tocou para Diego Costa Jogando Bateu Que defesaça Do goleirão Noia Que defesaça Já vem ali Matique Matique Já tocou para o Oscar Oscar já fez emenda Para Diego Costa Diego Costa já ciscou Ele já olhou Bateu Gol Diego Costa Diego Costa Que golaço Balança o fundo da rede De Noia Noia não deu nem o que fazer Galera 1 a 0 Para o Chelsea Em cima do Bahia de Munique Com golaço De Diego Costa E lá vem ali O Bahia de Munique Com o Godes E vem Godes ali Tira Matique Matique Já faz ali o toque de bola Para Diego Costa Vem Oscar Oscar já tocou ali Para a Raza Raza já vem ali Ganha a bola Já vai Toca a bola ali Para o Oscar Oscar ganha também Vem Oscarzinho Ele e o garotinho Oscar já tocou Para Diego Costa Força juiz E é penalti Penalidade máxima E não tem nem discussão Não teve nem o que discutir Diego Costa foi calçado Na hora do chute Vamos ver o replay Podem ver Que porradaça E Diego Costa É pegar de primeira Galera De primeira Vamos que vamos Com o Chelsea Rumo a primeira divisão Nessa quinta divisão Que a gente precisa E com certeza Estamos fazendo Uma excelente campanha Para essa subida Para a quarta divisão Já vem Raza Para a cobrança Raza Já bateu Tá na rede Gol E toma dançadinha Vai Vai Toma 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 dançadinha Ai Ai Pá Dois A zero Para o Chelsea Com dançadinha De Raza Meu Deus E cavadinha Que frieza De Raza Dois a zero Para o Chelsea Em cima do Bayern de Munique Já vem Raza Já ganhou ali No jogo de corpo E ele vem ali No meio Já bateu Raza A bola Passa longe Não foi dos melhores Chutes De Raza E já vem Noia ali Para reposição De bola E vem ali O Chelsea Com Matique Matique Já vem ali Dominando a bola Tranquilamente De fábricas Perde a bola E vem Alonso Ali Já tomou a bola Alonso Já tocou Perde a bola A bola sobra Ali É falta Para o Bayern de Munique Não tem nem discussão E é cartão amarelo ali Para a John Terry Que viu que perdeu a bola E não quis deixar 80 minutos Do segundo tempo E vem a cobrança ali Do Bayern de Munique Com o Robben Ele é perigoso E a barreira do Chelsea Vai se movimentando Para tentar atrapalhar Ali o adversário Ele troca Vem com Alonso Vem Alonso Para a cobrança Já olhou E a barreira se movimenta Alonso bateu A bola passa longe O Courtois seguro Não vai nem na bola Só olha Sem preocupação nenhuma Vamos que vamos galera Chelsea 2 a 0 Em cima do Bayern de Munique Mais uma vitória do Chelsea E já toma a bola Ali rasa Perde a bola Schwanenstag Já toca para Alonso Alonso já vem ali Na enfiada de bola Para Robben Robben já entrou Na ganadinha Bateu Gol Dubai 2 a 1 Galerão 86 minutos Do segundo tempo E o nosso adversário Diminui a vantagem E já vem ali Ivanovic com o Will Ele já tocou para a Fábregas Fábregas domina bem a bola Vamos segurar esse jogo Já tocou ali para Ivanovic Devolve para a Fábregas Fábregas vem na ciscada De bola Perde a bola Ivanovic ali Já consegue proteger bem a bola Ivanovic toca para Oscarzinho Oscarzinho já tocou para a Fábregas Para a Fábregas Já viu ali Raza passando Raza entrou Vai bater Gol 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 E toma a dançadinha Vai Vai Toma a dançadinha Vai Vai Toma a dançadinha Gol 3 a 1 Para o Chelsea Não tem nem que deixar o adversário pensar em empatar A gente resolve logo nossos problemas E lá vem o Bahia de Munique 90 minutos do segundo tempo 5 minutos de acréscimo Com o Ribeir 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 Cisca ali com o Levan Já tocou para Felipe Lann Lann Tira Matique Matiquezão Jogando muita bola E perde a bola Lann Lann Já toca para Schwanstein E perde a bola Felipe Luiz para Raza Rada Perde a bola Que jogo esse finalzinho aí Que nervosismo E o Fabio já toca a bola E perde a bola E já perde novamente Já vem com o Willian ali O Willian toca para Matique Matique já viu o Willian passando aí O Willian já vai na velocidade Está cansado O Willian já assiste E perde a bola E já toca ali na emenda com o Ribeir Vem Ribeir Já faz o cruzamento ali para Robin Tranquilamente a zaga recua para Courtois Com segurança E é Pim de papo Aqui na segunda etapa Mais uma vitória Para o Chelsea Galerão E estamos embalados Raza jogou muita bola Matique E mais uma sequência De vitórias aí Rumo à quarta divisão Três a um Dois gols de Raza Um de Diego Costa E eles fizeram com o Robin Galerão Agradeço Mais uma oportunidade De passar um conteúdo Um conteúdo para vocês E não esquece de deixar Aquele bom e velho like Valeu Tchau Tchau E até a próxima Camigou Tchau 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 Tchau